Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Páscoa está chegando e junto com a Páscoa teremos zumbis! Esses zumbis estão vestidos de coelhinho, exatamente! Se você pode derrotar esses zumbis coelhos, um novo evento cronotemperado está chegando bem a tempo para a primavera. Primavera lá, né? Porque a gente começou o nosso outono. Então, bora jogar! Zumbi, coelhos e ovos já deve ser primavera. Jogue e derrote os zumbis e salve os ovos para ganhar recompensas únicas. O evento cronotemperado fica ativo apenas por tempo limitado. Ok, a gente já leu isso, né? A gente já sabe. Mas estamos aqui na Páscoa, zumbis de coelhinhos e bora lá, tum-tum! Usuário Dave, os meus zumbis fores indicam que a primavera começou. Já é por isso, então, que tinha tantos coelhos no gramado. Olhe com atenção, usuário Dave. Esses não são coelhos comuns. Espere um pouco. Por que os coelhinhos fofinhos não estão saltando normalmente? Porque são zumbis, meu filho! São zumbis! Olha lá, que coisa mais linda, gente! Olha isso, zumbizinho! Nem creio numa coisa dessas, gente! Zumbi ali, ó! De coelhinho da Páscoa! Que coisa mais fofinha! Foffinha! Foffinha! Bora lá! Vamos nessa! As abelhinhas estão com tudo ali, ó! Só fazendo os barulhinhos, só fazendo os barulhinhos! Vamos ir colocando mais girassol e vamos começar uma fileira aqui, de repente? Vamos pensando aqui, como que a gente vai fazer isso? Vou colocar gelo aqui. Nossa, tá matando fácil, fácil eles, hein? Gostei de ver. Ó! Nem tô conseguindo ver os coelhinhos que eles estão vindo bonitinho, bonitinho, bonitinho. Ó! Como tem esses caras lá em cima, que é de gelo, eu já fico um pouco preocupada com eles. Vou botar gelinho, vou chamar essas plantinhas aqui, porque elas são maravilhosas, né? Não nos convenhamos. Elas são lindas, lindas, lindas pra ir, ó! Cheia das abelhas! Cheia das abelhinhas! Cheia de abelhinhas! Cheia das abelhinhas! Ó, vamos filmar. Uau! Aqui debaixo eu vou filmar esse polvo aqui. Vou colocar mais gelo. Vou colocar esse aqui, aqui. Antes dele chegar até, nem vai conseguir pensar de chegar perto ainda. Nossa, foi muito rápido. Foi muito show de bola. Adorei, adorei, adorei. Bora pra fase 2 agora. Sobreviva a era da primavera, que na verdade aqui, né, no estado do sul, é outono. Estamos no outono, meu filho. No outono. Vai um gelinho. Vai um desse. Vai mais qual aí? Bota pra trás. Muita gente, não sei qual que eu coloco, não. Um desse de queimar. Queimar não, de eletro... Eletrocutar. Bora eletrocutar todo mundo. Ó, dá pra colocar um aqui, ó. Vamos tacar um, vai acabar com esse polvo daqui do lado de cá. Destruir esse polvo daqui do lado de cá. Já vamos colocar um treino aqui pra cá. A gente coloca um doce. A gente coloca... A gente coloca... Mais qual que a gente coloca, gente. As aboninhas. Eu fiz meio que errado isso aqui, né? Mas tudo bem. Eu fiz totalmente erradão, 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 dão, dão. Mas... É o que tem pra hoje, no momento. Aqui, ó. Vou botar aqui. Ficou fazendo ou não, gente. Tá se liquidando esse trem aqui, ó. Vamos botar um desse aqui. Vamos botar um gelinho aqui. Calma, não tá calmando agora, não tá nessa calma. Bota esse polvo aqui pra trás. Bota mais esse trem aqui. Bota desse aqui, que vai ter gente que vai conseguir... Vamos lá. O que vai acontecer? Ele trofutou um pelo menos, né? Um pelo menos ele trofutou. Bota esse daí, que tá poderoso. Só mais, só mais, só mais. Vamos botar gelo assim, tudo em qualquer lugar. Ó. Eita, terra. Vamos botar as abeias. As abeias, viúda. Vamos botar as abeias, viúda. Agora tá aqui colocado, gente. Não sei muito bem o que eu tô fazendo, não. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo. Aí eu fico em corte. Eu tô fazendo. É muito doido. Eu fico muito assim, com essas coisas lindas páscoas, gente. Esse negocinho mais fininho, esses doidos. Com esse aquele lindas páscoas. Vamos botar pra trás esse bocinho. Vamos ver se a gente coloca mais vinho. Tem que ser abelha, né? Ai, meu Deus. Eu botei no lugar errado. Era pra colocar, minha filha? No girassol. Girassol, sol, 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 ororol. Fala sério, garota. Mas tudo bem. Conseguimos a segunda etapa. Foi, chuchu. Beleza. São quantas etapas aqui? São 15. Ok. 15, 15, 15. Vamos lá. Fase 3. Vamos mesmo aqui. Agora eu quero colocar algum outro reforçado aqui. Que eu vi que tem uns trens aqui que tá reforçado. Ó, que maneiríssimo esse reforçado. Eu quero, eu quero, eu quero reforçado sim. Eu quero, eu quero, eu quero reforçado sim. Vou botar um burke, vou começar a colocar uns trens diferentes. Botar um desse que a gente nunca coloca. O negócio agora é começar a colocar planta diferente, gente. A gente tem que começar a fazer novas coisas aqui também, não é mesmo? Ixi, gente, não peguei um trem pra descongelar. Eu nem percebi que tava congelado. E agora, José, o que a gente faz? Não sei. Será que se a gente colocar um trem desse aqui de descongela? Descongela, pelo menos ele bate ali. Bate, 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 soca, 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 bate, 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 bate. Soco bate, soco vira, soco bate, vira, soco vira, soco bate, soco bate, vira. Não é? Não é maluco assim? A música é mais ou menos isso aí. Agora, peraí. Vamos colocar aqui também. Oi, tá poderosa, Renan. Caramba, poderosérrimos. Tá chuchu, beleza. Vamos botar um desse aqui. Vamos botar, deixa eu ver, mais um desse aqui. Ok, ok, ok. Eles estão poderosérrimos. Vamos colocar em tudo quanto é lugar, gente, desse daqui. Um book a gente coloca logo aqui na entrada, porque ele vai ficar gigantão. Vamos ver o que que ele... Ó, vamos botar mais um aqui. Mais girassolte, que gira, gira, gira. E cadê os coelhinhos da Páscoa, gente? Cadê os coelhinhos da Páscoa? Estou sentindo o falto dos coelhinhos. Vou botar em tudo quanto é lugar aqui. Vou botar em tudo quanto é lugar. Vou botar o que eu quero, o que eu posso, o que eu estou com vontade. Vou me colocando. Vou me colocando. Ó, o book aqui na frente. Bota mais desses aqui aqui. Acabei colocando o book no lugar errado. Nem preciso ver o que a pimentinha até agora. Até agora nada de pimentinha. Não precisamos de pimenta. Bom dia. Vamos tacar outro aqui. Vai que vai. Vou queimar aqui. Porque já que eu coloquei pimenta, bora queimar, meu povo. Já que eu coloquei pimenta, bora fazer para servir para alguma coisa, né? Nossa, essa plantinha é massa. Eu sei que ela está, assim, super hiper ultra renovadex, mas ela está suprinta. Estou achando que ela está suprinta. Ela está suprinta, suprinta, suprinta. E agora, vamos continuar colocando aqui. As paradinhas. As paradinhas. As paradinhas. Vou queimar aqui. Lá em cima com a fimentinha. E foi! Mais um. Bora resgatar dinheiro. Nós estamos precisando de dinheiro. Até porque a gente vai ter que comprar combustível para a próxima fase. O cinco, né? A fase quatro a gente ainda tem. Mas para a fase cinco, provavelmente a gente vai precisar de comprar combustível. Então, a gente precisa, assim, de dinheirinho. Ah lá, a melância e puta. Nossa, olha o coelhão da Páscoa. Olha o coelhão grandão. Olha o gigantão. Olha o gigantão. Ai, gente, eu sei que a banana precisa de muita coisa para poder ter banana, cara. Vou te contar. Banana não é um trem, assim, tão fácil de conseguir, não. Eu vou ter que começar a comprar planta também nesse Plant Versus 1 e 2 aqui. A gente está com pouca planta. Quero comprar um carinho de planta aqui. Olha só, cadê aquele que a gente acabou de usar, que ele estava bonitão? Gente, ele sumiu. Ai, até que enfim, encontrei. Até que enfim, encontrei. Agora vamos nessa. Vamos ver se essa banana aqui, né, a gente vai conseguir colocar essa banana em algum momento. Porque eu vou te contar. Não sei se a gente vai conseguir, não. Já vou colocar aqui, ó. Um monte de banana. Porque aí, ó, vem começando. A gente vai ter que colocar mais banana aqui, ó. E aqui a gente vai começar a colocar os alhos. Gente, eu nunca fui um trem tão doido na minha vida aqui, ó. Porque está tudo, está tudo na loquete aqui do Berek Beto. Eu vou te contar. Vou te contar. não tem onde colocar não tem onde colocar mais nada, gente. Ó, vamos colocar um alho aqui. Meu Deus, eles estão chegando aqui. Eu vou começar a colocar esse aqui. Ele não está ainda renovadão, ele não está programadão, bonitão. Mas é o que tem, gente. É o que tem. Ó, vamos pegar aqui. Se a gente começar a colocar outro alho aqui, a gente bota mais coisas aqui. Ó, calma. Vamos botar mais desse. Ó. Arquifício. Ó. 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 Conseguimos tacar aqui bastante o bananão, hein. Conseguimos tacar bastante do bananão aqui, ó. Taca de novo. Taca de novo do bananão porque a gente está precisando de banana. Banana, 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 banana. Importante. Arboidrato aqui, ó. Ai, ó o gigantão vindo ali. Ó o gigantão vindo ali. A gente tem que jogar. É alguma coisa que eu nem sei o que que a gente tem que jogar. A gente tem que colocar. Ai, meu Deus, o gigantão vai entrar. Eita, mas é um coelho do grande mesmo. Ó lá, ele joga ovo da Páscoa. Ovo da Páscoa nasce um... Meu Deus do céu. Nasce um pintinho amarelinho de zumbi. Eu mal tinha reparado nesse trem, gente. Que nasce zumbi amarelinho de zumbi pintinho. Sei lá o que que é aquilo. Muito bizarro. Na Tchú de o bem. E agora para a fase 5 a gente vai precisar de comprar. Sim, senhor. Vamos comprar aqui. Ai, meu Deus. Vão assistir. Pronto. Fase 5. Estamos aqui animadas com a festa da Páscoa com os zumbis. sobreviva sem plantar nas colônias de fungos do Dave. Bora lá fazer o quê? Olha lá que bonitinho os velhos, gente. Parece que ele fez pijaminha. Tão fofo. E ó, agora a gente tem que... Nossa, e se a gente pegar um desse? Pegar um desse que tá super reforçado. A gente coloca um na frente e um atrás. Vai ficar, eu acho, show de bola. depois que coisar ali, talvez um desses. Ó, eu vou começar a inovar aqui coisas que eu não tô acostumada a utilizar. Vamos que vamos que vamos. Mas qual que eu nunca utilizo? Nunca utilizo esse. Outro de fogo aqui. O que é bom esses trem de fogo. Não dá de sair de pra frente e pra trás porque ninguém não joga nenhum desse. Mas uma pimentinha é sempre bom. É sempre bom a pimentinha. Então, ó, vamos aqui. Ó, vamos colocando essa primeira fase por enquanto. Ó, já vamos colocando. Aí, eles estão chegando na outra posição que eles estão chegando. eita, ferro. Vamos, 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 vamos fazer alguma coisa aqui, gente? Cadê? Como é pra gente, a pichuta, a gente vai ter tecido. Vamos esperar, 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 eles vão comer, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar, vai, 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 bota uma aqui. Pronto, Uma já conseguiu ir. Agora, a gente bota nesse outro aqui. Enquanto a gente não consegue fazer outras coisas, bora botar uma chitrinha aqui que fica todo mundo atordoado. Bora botar nesse daqui agora. Acalme-se, acalme-se. Eu tô tentando ficar calma. Porque esse negócio de não ter como botar aqui nas colinas do fundo, eu fico muito doida da irada. Ó, agora acalme-se. Vamos botar um desse aqui. Depois a gente coloca um desse aqui, mesmo não estando com fogo ainda. Agora a gente taca o fogo aqui. Beleza. Agora a gente taca mais fogo aqui por trás. Fogo com fogo. Vai ser agora fogo com fogo, né, gente? Fogo com fogo. E é muito coelho vindo, hein? Meu pai do céu. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Ó, no caso aqui... Ai, meu Deus. Vai. Queima essa... Pelo menos esse daí vocês queimam. Calma. Ó, meu Deus do céu. Vai lá. Bota o povo pra trás aí. Bota o povo pra trás aqui novamente. Bota um treminho. Bota outro aqui que tá poderosão. Bota outro de fogo aqui no meio. E agora a gente vai tentando, hein? E agora é tacar mais de fogo aqui. Mais coisa que fica pra atordoar os bichinhos aí. Tão perdendo as orelhas. Tão perdendo as orelhas. Tão perdendo as orelhas. Tô vendo. Vocês tão tudo perdendo as orelhinhas. Ó, tá vindo os gigantesão ali, ó. Então, já bota um outro trem aqui pra poder ficar. Tá todo mundo roxo. Já tá com um trem desse aí pra poder ficar chupinho paneles. Já tá com outro trem aí pra poder ficar chupinho paneles. Nossa Senhora da Penha. Perdeu a cabeça. Ainda soltou o ovo. Mas eu não vi o pintinho amarelinho nascendo. Mas teve o pintinho amarelinho. Não sei. Mas é isso, gente. Já damos cinco fases. Aí no próximo vídeo jogamos a sexta, sétima, oitava, nona e décima. Depois a gente só joga onze, doze, treze, quatorze e quinze. E é isso aí, pessoal. Eu tô adorando jogar zumbi na Páscoa com vocês. Quem gostou também, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal.